Se prepara, viu? Porque o que vai acontecer com você é isso. Deus, ele vai mudar a tua história e ele vai fazer uma coisa diferente na sua vida. Mas antes, coloque seu nome aqui nos comentários. Tenha cuidado, segue esse vídeo, preste muita atenção porque eu quero orar por você. Diga, pastor Rodrigo Ferreira, ore por mim, porque eu creio que Deus é dono do ouro da prata e ele pode fazer a mudança na minha vida. Sou necessitado das suas orações. Aperta aqui no coração e dá um mimo para fortalecer o conteúdo do pastor Rodrigo. Deus, ele vai mudar a tua vida. Presta atenção porque Deus, ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Eu creio num Deus que levanta aquele que está no pó e com você não vai ser diferente. Deus pegou Abraão, que era Abraão, e disse, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e eu vou te enviar para um lugar que a terra mana leite e mel. Com você não vai ser diferente. Deus vai fazer um rebuliço, vai tirar você de um lugar que está ali atrapalhando e vai conduzir você para um lugar de bênção, de vitória. Então somente você crer e não desanimar, porque Deus vai fazer isso na sua vida. Por isso eu venho aqui da parte de Deus para orar por você e fazer uma confirmação dessa palavra. Eu aguardo o seu nome aqui para fazer essa oração de confirmação.